Música 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 Aí sim Pegou essa menina linda aqui Música 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 Boleirona, né? Música 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 harmada Tá parecida? Tá igual ou tá melhor a cada dia? Tá melhor a cada um que eu. Também tá do meu lado. Tem que ter o preço. Atrai, né? Atrai, atrai. A beleza é transmissível. Ah, Jesus, gostei. A beleza é transmissível. A beleza é transmissível. Estude na Fã com até 100% de bolsa. Matricule-se na Fã agora mesmo. Vem pra Fã.